que é um oitibete ela é uma casa que oferecia excelentes odds e para o mercado brasileiro, para o apostador que trabalhava com o futebol brasileiro era excelente e para meu trabalho de apostas também foi muito excelente, foi muito bom porque após a Copa do Mundo de 2018 eu fechei com eles e permaneci até o último dia que eles estiveram no Brasil até o final de 2023 foram 5 anos de parceria justamente por isso porque encaixava muito bem odds, futebol brasileiro e mercado asiático e tudo mais e aí a oitibete não era do Brasil ela é muito forte na Ásia lá na China e ela preferiu focar nesse mercado ela entendeu que o mercado brasileiro não era interessante para ela junto com a regulamentação também que ia se encaminhando ali então o pessoal de lá achou melhor descontinuar o projeto aqui do Brasil e foi isso que aconteceu por isso a oitibete saiu do Brasil eu acredito que boa parte dos meus seguidores apostavam nela né e sentiam muito com isso também com a saída desse site de apostas não é só um site de apostas né imagina o tanto que eu fiz junto com eles de projetos cara foi muita coisa em 2019 a gente nós fizemos a cobertura da Copa América a Copa América aconteceu aqui no Brasil e eu estava junto com eles eles me dando ingressos e eu convidava meus seguidores quem era meu seguidor a gente fazia sorteio esses sorteios que a gente fazia acabava levando uma pessoa de graça um ingresso para a Copa América era o que? uns 300, 500 a depender do jogo até mil reais e você ganhar isso né eu acabei ganhando em todos os jogos praticamente fui para vários jogos na Bahia fui para Minas Gerais e quando eu estava para ir para a final que era no Rio de Janeiro no Maracanã aconteceu que meu pai acabou falecendo eu tive que voltar para Aracaju e acabei não vendo a final mas foi foi muita coisa bacana também que a gente acabou fazendo juntos teve a viagem a viagem para a Argentina que eu fiz e assisti vários jogos lá o 8bet chegou junto também entre outras né finais de Copa América várias promoções várias bonificações que fizemos juntos mas acabou e aí temos que dar continuidade na vida né eu fiquei um pouco desanimado com tudo isso que aconteceu como vocês mesmos sabem eu fui um cara que sofri bastante na vida passei por muitas dificuldades muitos problemas muitos desafios tive que superar eles para poder manter a cabeça erguida e dar continuidade a vida como ela é né faz parte e nas reportes não foi diferente eu tinha um canal no youtube esses aqui esse aqui que vocês estão vendo essa plaquinha aqui mais de 100 mil seguidores eu era o maior da época e acabei perdendo tive que começar do zero eu até comecei do zero e com a motivação ali quando eu perdi o canal no dia seguinte eu já tinha criado outro canal eu já estava gravando a comunidade me ajudou divulgou o canal eu dei continuidade ao tudo que eu fazia alguns vídeos que eu consegui aproveitar eu repostei mas depois acaba caiu a ficha que não era a mesma coisa eu já não estava com aquela mesma motivação com aquele ânimo aquela empolgação e aí foi teve a queda do canal teve as questões pessoais teve a um oito e o tibete e por isso vocês não me viram nos últimos meses gravando conteúdo nunca mais tinha gravado vídeo de palpites nunca mais tinha falado sobre apostas no meu Instagram nunca mais tinha atualizado nenhuma das minhas páginas fiquei um pouco afastado realmente e nesse meio tempo eu fui tocando outras coisas que eu sempre curti de fazer sempre tive vontade eu comprei um sítio comecei a criar gado comecei a fazer uma reforma por lá depois eu resolvi mudar de ideia abrir um comércio abrir uma loja de suplementos aqui na cidade depois eu comecei a assumir uma arena society tudo isso eu venho fazendo eu venho vivendo acho que viver é isso viver é você ter várias experiências diferentes por exemplo eu sou um cara que tenho 28 anos de idade 28 anos olha o que eu vivi já na minha vida já conheci dois países já viajei pelo Brasil todo já assisti grandes jogos de futebol já conquistei vários sonhos tipo casa carro moto entre outras coisas mas também a vida não é só questões materiais mas família amigo filho é um sonho que eu tinha também então tudo isso se realizou aos 28 anos de idade sou muito grato por tudo isso aqui vocês estão vendo algumas medalhas estou numa fase também de corredor atualmente tem uma medalha aqui que é de X1 jogando a modalidade X1 daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso tem aqui de bike MTB sofrimento danado para conseguir essa medalha 20 e poucos km sendo que eu nem nunca mais tinha andado bicicleta aí tem essa daqui que foi um torneio de footset torneio dos tips teve o bruxo a casa de tips o Ezra são galera massa que foi do nosso time teve o gol do raio o vetinho muita gente jogou lá também do buriti tips a galera toda das apostas estava lá a Nata Danilo Martins também e aí depois aqui é de corredores de corridas a primeira que eu fiz que eu gosto corri essa estou escrito em várias corridas aí então é basicamente isso eu queria falar para vocês atualizar como é que foi esse período que eu fiquei um pouco mais off e do que eu ando fazendo não deixei nenhum momento de fazer aposta enquanto eu não estava fazendo minhas próprias análises eu estava seguindo o tipster e investindo em broker e fazendo várias coisas nesse tempo mais off também até participei de um broker numa época depois não deu certo acabei saindo do projeto e agora estou aqui estou aqui para bater um papo com vocês para retomar o podbat já retomei os palpites vocês estão vendo lá no telegram está saindo todos os dias estou tentando gravar vídeo de palpites todos os dias também é porque eu acredito que o conhecimento que a gente tem a gente nunca perde então eu tenho um conhecimento de aposta de mais de sete anos e e esse domínio esse conhecimento sobre os times sobre os mercados sobre como funciona sobre como monetizar isso a gente nunca perde esse conhecimento e sem falar no prazer então eu também gosto de fazer isso apesar que teve uma época que eu meio que desgostei mas também eu estava desgostoso da vida de uma forma geral não só das apostas e aí agora vamos retomar com força total beleza? então chegou a hora de anunciar o novo patrocinador o novo parceiro do podbat